E aí, tudo bem com vocês? Então tá, hoje fazendo um novo teste, ontem gravei um vídeo titulado como Bairro Parque dos artistas, e percebi que ficou dando um desestalo no áudio, um toque, 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 e eu acabei descobri que é o feche-cré do meu colete, que eu esbarrando aqui na câmera, e como eu não levei o microfone separado, aí hoje eu instalei aqui um outro acessório, aqui na câmera, pra me certificar se vai acabar esse toque, 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 toque. Então esse aqui é mais um vídeo, um teste. Gente, eu tô aqui, na verdade, num bairro chamado Novo Horizonte, uma das ruas aqui no Novo Horizonte, e vou de novo, há sentido lá no Guarani, na verdade eu vou num, procurar um brechó, chamado Brechó do Pastor. Aí eu tô aproveitando essa viagemzinha aqui, mas pra testar essa parafernária que eu botei aqui na câmera, ver se vai, vou fazer um caminho aqui diferente, pra mim pegar lá o centro, lá, então eu tô aqui num bairro chamado Novo Horizonte. Eu vou até, vou até o final dela aqui, vou pegar lá a rua Guarani, só que eu vou fazer aqui numa, um passeio diferente, pra não, pra não fazer exatamente a mesma coisa. esse caminho que eu tô fazendo aqui, eu tô voltando pro, pro bairro Paragangé, que é Santa Lúcia, o bairro meu, e assim a Rio Magé, que é a Rio Teresói, no caso, né, tô voltando, opa, lá pro meu bairro, por dentro do bairro Novo Horizonte, tá, só que na verdade eu vou entrar aqui na frente aqui, deixa eu entrar aqui na frente aqui, que eu quero pegar bem lá no comecinho, pra vocês entenderem aonde eu estou. É bom explicar, né, que a gente só fala, cara, o cara tá enfiado aonde? Gente, é, na verdade eu tô aqui no, aqui na verdade faz parte de Piebetá, tá, é um sub-bairro de Piebetá, que aqui é dividido em vários bairrozinhos, né, então eu tô fazendo o caminho, eu saí lá da, da principal, que é a facela ali do trem, eu tô andando aqui em torno desse bairro que é o Novo Horizonte, tá, então se eu for sempre em frente aqui, eu vou sair lá na direção a BR, a rua Teresópolis, eu até poderia pegar essa ponte aqui, mas eu não vou pegar essa ponte, eu vou ter lá o final lá, que eu quero mostrar pra você a, a divisão aqui, onde você consegue, é, aqui lá pra esse bairro. E lembrando a vocês, tá, estou fazendo um vídeo pra testar, tirar um probleminha da câmera, tá, que é o último vídeo que eu fiz, ficou com o toque, 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 que é, que foi o fecheclé da, meu colete, tô esbarrando no microfone da câmera, ficou uma sensação muito ruim, gente, aqui o seguinte, ó, aqui virou uma bifurração, ó, se eu dobrar logo aqui à frente, aqui à direita, à esquerda, eu vou, sei lá, na linha do trem, é logo ali, deixa eu lá mostrar pra vocês verem, porque não adianta eu falar, ó, o cara falou, mas não mostrou, deixa eu mostrar pra vocês aqui, aqui já é o Parque Santana, tá, já é o Parque, já saí do Novo Horizonte, tá vendo como aqui são vários bairros, um garrado no outro, aqui já é o Parque Santana, tá, eu não vou até o final dela, porque eu vou sair lá na linha do trem, tá, a UPA aqui, amigão, você vai atravessar aqui a ponte, a pontezinha aqui, vai subir aqui, lá do outro lado, essa ponte aqui, ó, aquela ponte ali, vai pegar aqui de frente, aqui, vai sempre em frente, e sempre em frente, lá embaixo você se informa melhor, tá, tá perto, tá perto, tá perto, tá perto, é um morador do dia com uma ajudazinha aqui, tá vendo, aqui eu vou sair lá na linha do trem, tá, que é a parraia da serra, tanto essa aqui como a outra de lá, e eu vou voltar aqui para onde eu falei para vocês, então aqui eu vou dobrar aqui, aqui é o Parque Santana, e vou atravessar aqui para o outro lado, esse rapaz na frente aí, com a bicicleta aqui, com o Jocu aqui, tá, procurando um, tá vendo, nós viemos de lá, vou entrar para cá, tá, amigão, é só você me seguir, tá, eu vou passar em frente lá, tá, é só você me seguir, vou passar em frente lá, tá, vou devagarinho, tá vendo, ó, tava lá, de lá, de lá, atravessei, aqui eu vou, eu vou subir essa, essa montanhazinha aqui leve, vamos lá para o outro lado, que eu vou mudar lá em Piabetá, aí se eu dobrar a esquerda, eu vou para Piabetá, se eu dobrar a direita, eu vou lá para a BR, vou lá para a BR, vou lá para a BR, eu tô indo um pouco devagarinho, porque tem o rapaz que me ajuda, ó, tá vendo, o caminhão que atrás de mim, o tempo não está muito legal não, cara, aí a gente está muito preocupado, isso, o rapaz consegue subir, cara, poxa, ela não aparece nada, papai, eu tô procurando, é uma, a minha lavadora que eu tenho em casa, aquela da Lava Jato, ela, ela, ela só, rebentou o cabo, né, estourou o gatinho, rapaz, a lavadora, a mangueira é mais cara do que a lavadora, tem certas coisas que a gente não consegue entender, cara, tem, é igual você vai comprar um cartucho de tinta de impressora, a cartucho é mais caro do que a impressora, compra um cartucho e ganha a impressora, tem hora que eu não consigo entender, cara, são certas coisas que fogem um pouco da minha, fogem um pouco da minha lógica, entendeu? Então, esse é o Brasil, o Brasil é um de mim, aí a lavadora, ela, eu comprando ela no Mercado Livre, ela é quatrocentos e poucos reais, na Lava Jato, aí como eu quebrou, quebrou, quebrou a mangueira e quebrou o gatilho, só o gatilho com a mangueira é quase trezentos reais, é dezentos e poucos reais, e eu compro a mesma completa, vamos botar aí, vamos botar aí no valor aí, né, em frete, enfim, é... quatrocentos e poucos, quinhentos reais, então quer dizer, é meio por meio, então eu estou tentando achar aqui um brechô, que eu possa... que eu possa... comprar ela, ao ver se alguém estraga a lavadora e vende para os ferrões velhos da vida, hein? Eu até encontrei uma, eu até encontrei uma lavadora... a mangueira no teu arro velho, mas o cara quis muito caro, eu falei, pô, é um barro... até encontrei uma lavadora... a mangueira no teu arro velho, mas o cara quis muito caro, eu falei, pô, é um barro... Cadê? E o rapaz quer vir aqui no lupa, vou mostrar aqui para vocês o lupa de Pierre Détard, fica do lado do fórum... Vou dar uma minha paradinha aqui... Vou mostrar para ele... Gente, o tempo está muito nublado Muito nublado Está igualzinho ontem Está igualzinho ontem Muito nublado Aqui eu estou em sentido a pied-betá Ok E vou... E vou... Em direção a Guaraní Do lado de cá Do lado de cá É o famoso parque Parque Santana Mauri Márcia A Santana nós viemos Agora lá de cá É o parque Mauri Márcia E aqui do meu lado esquerdo Já falei várias vezes É a primeira linha férrea do Brasil Primeira linha férrea do Brasil Incrível que pareça Mas é a primeira linha férrea do Brasil Eu já falei nos outros vídeos É... Quem cuidava Cuida Se eu estiver errado Se alguém tiver a informação correta Vocês podem me corrigir Tá? Mas... Quem... Quem era responsável Por essa identificação aqui Era... Era... Era o Enéia Ele já era É... São capazes Muitos outros os dois caminantes Muitos Muitos Ouvos Temoso A Múlia Temeres Ticonto A Múlia A Múlia Temer 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 Gente, desculpa aí O caminhão barulhento aqui Então o voltão estava falando Estão do lado de cá Vou entrar aqui na próxima Pra mim não pegar lá de novo A Guarani Que vocês já conhecem Já desde vários vídeos do canal Vou pegar aqui a Rua da Guia Vou pegar a Rua da Guia Vou sair lá onde eu quero Então, quem administrava Não sei se precisava Vocês vêm ao certo Mas eu posso precisar Era o ENEIA Que é responsável E diz a lenda Que tinha projetos Pra Restaurar nessa Essa Essa linha ferro Que fazia Guia do Copaíba Que via de Mauá Até passar por Rio Mirim Gente, eu estou na Rua da Guia Agora Rua da Guia Rua da Guia De lá Esquece a segunda ou a terceira De lá Que é a rua Lá embaixo Lá é Eu indo pra cá Estou indo pra Pia Betá E eu vim de lá Lá do Parque Santana Passei pela Pela Pelo Mauro e Márcio E olha o que eu encontrei aqui Olha só que lugar maneiro Olha só Encontrei aqui o rapaz Aqui Tudo bom com o senhor? Qual é o teu nome? O Hélito Encontrei aqui com o senhor Hélito Que é o proprietário Vamos mostrar um pouquinho Pra vocês O que ele tem aqui Olha gente Olha Olha aí Muitas Muitas coisinhas Que Poxa Quem precisar Pia Betá Rua da Guia Qual o número aqui O número que dá 302 302 aqui 302 Tá Tem muitas coisinhas Aqui Olha as malinhas Aqui gente Pia Cumbuca Vaso Maletinha Aqui Posso ver Essa maletinha aqui Posso ver ela? Pode Porque eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Uma Minha furadeira Lá Minha maleta Foi pro brejo Como é que isso abre aqui Quanto é essa maletinha? Essa aí tá 10 reais Pô baratinho Cara Baratinho mesmo Pô preço bom Isso é de rolo? É de esquema? O rolinho aceita O rolozinho? É aceito Tá vendo aí galera? Aí ó Gente Vamos prestigiar aqui O nosso bairro Gente Aí ó Tá vendo? Muitas coisas aqui Muitas coisas Olha aí Cumbuca Olha aí Aqui ó Quem quiser malhar Olha aqui ó Olha aí ó Garrafinha Gente A lojinha dele É muito charmosa Muito recheada Olha só Ó Tá vendo? Muito recheada Tem de tudo um pouquinho Ó Bandeira Aqui no canto Ó Valeu? Patrão Prazer conhecer o senhor Tá? E qualquer coisinha Se eu não encontrar Porque na verdade Deixa eu ver O que é a peça A peça que eu quero É essa aqui ó Tá vendo? Só que ele não Não tem a mangueira E aqui tá Aqui Vou botar aqui no claro Que vocês viram Tá vendo? Aqui não tem a Não tá desencaixando Tá vendo? Aí eu tô preocupado De lá não funcionar Lá na minha máquina Mas eu vou E essa aqui ó Que seria que eu queria Ele já vendeu já 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 encomendou Eu cheguei atrasado Depois que ele já vendeu outra Mas sempre aparece aqui? Sempre aparece Ah tá bom Se eu não encontrar Eu volto aqui Tá bom Patrão Muito prazer conhecer Tá bom Nosso canal é Jorvide Deixa eu botar Só botar no Google Escrever aí Jorvide Só escreve isso aí Vambora Vai encontrar aí Olha aí Vem encontrar nós agora aí Ó Eu também Vem aqui no YouTube Bota no YouTube aí Por favor aí YouTube? Bota no YouTube aí Vai encontrar nós Bota no YouTube aí Tu vai encontrar nós aí Escreve na pesquisa Jorvide Jorvide Deixa eu ver aqui em cima Jorvide Aqui em cima Jorvide Jor O R V de V de V de ver Vídeo I Ah já tá aí Aqui já Primeiro aí De cima Primeiro Jorvide News É só clicar aí Aí como é que eu Aí já tá aí Jorvide Como que eu Jorvide News Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Gente Apareceu uma mulher Aqui no meu canal Gente Que negócio é esse Eu hein Não pode Jorvide News Aqui ó Aí fica até o critério Que você se inscreveu No nosso canal Ontem mesmo Gravei lá Dá licença Lá ontem mesmo Gravei aqui Lá no Lá no Lá no Lá no Bairro Parque dos Artistas Ah tá Entendeu Então eu gravo Vários lugares Lá dentro É Aí quiser dar uma moral Pra seguir Pra seguir nós Só vai aqui Só se inscrever Se inscreve aí Daqui a pouco Porque quando começa a seguir Aí fica mandando mensagem É Aí tem que ativar o sininho A notificação Tá tudo ativado já Tá ativado já Tá seguindo Escrito Olha aqui Deixa eu continuar de novo Todos Todos Pressionizados Tá já Assim chegar O vídeo que é publicado O senhor vai receber Notificação nossa Já recebe Já recebe Tá bom Tá bom Vai receber a minha aqui Não Vai receber a sua Com certeza Tá bom Obrigado mesmo Tá Se o senhor for Gente boa Tá Tamo junto Valeu Gente Deixa eu de novo Que o senhor quer viagem Eu vou lá no outro No outro No outro O fornecedor lá Ali tem outro não Né É o passar lá Aqui é meio complicado Amigão Fala comigo Tudo bom Por acato tem aí Aquela mangueirinha Do Da Lava Jato Com gatilho Zinca Encontrei um ali Mas tá sem a mangueira Aonde Ah já é Obrigado Tá amigão Aqui tem vários lugares Que vendem Vários lugares Muitos brechózinhos Perguntando Vai funcionar Vou perguntar Aqui Um outro lugar Aqui Muitas coisinhas Amigão Boa tarde Por acato Tem aquela mangueirinha Da Lava Jato A Cabo Lava Jato Só tem uma bomba De Lava Jato Aquela monstra Olha isso 3 cilindros É não Pra mim é muita coisa Só queria a mangueira Mesmo Valeu amigão Valeu amigão Por aqui tem mais algum Além de vocês Mais pra frente aí Só o Ferro Velho mesmo Do lado do Borracheiro Valeu meu guerreiro Obrigado Tá meu amado Valeu Valeu amigão É já me indicou Que atrás do Renasa Tem um Vamos ver aqui No Ferro Velho Aqui na frente Mas de qualquer maneira Eu vou lá no tal Do Ferro Velho Aqui é meio complicado Cara vai chover Cara Vai chover Vai chover Amigão Tu tem por acaso Aquela mangueira Que tu dava Jatozinho A mangueira Aquela que Lava Jato É com gatilho Não tinha um gatilho Quanto que é no gatilho O problema é achar agora Não sei como é Pra frente tem mais algum Pra frente tem mais algum Ferro Velho Ali perto do Renasa Tá Qual o mais indicado Qual que você acha Mais Lá no Pastor Já é Fechado Obrigado amigão Fica na paz Tá Tamo junto É Tá todo mundo Indicando o Pastor E tá inventando Cara Hoje eu trouxe O Queizer Hoje eu trouxe O Queizer Se chover Se chover Agora eu não sei onde é O Pastor Vou entrar nessa rua Aqui Cara Olha a chuva Ali embaixo Vindo Jesus Aqui é o salão Meio exaltante Tá vindo muita água Aí Caraca Agora eu tô pertinho Agora eu consigo chegar Até lá É O tempo tá bravo Ontem caiu Caiu um pedregulho Da água É Papai Vamos ver Onde eu sou Consegui sair Lá na Guarani Guarani Se essa aqui é a Guarani A Rua da Guia Agora eu não é Rua de Japones Essa aqui é a rua Do Japones A Rua da Guia A Rua da Guia Eu sei Tão bom que você Se essa rua Essa aqui é Uma dessas aqui Enquanto não pinta Ainda vamos gravando Acho que tu não tá aqui Amigão Boa tarde Com gentileza Onde é o brechó Do pastor aqui É o brechó Eu sei que é uma dessas aqui Não É lá do outro lado Se eu for em frente Mais fácil não Tá bom então Obrigado amigão Obrigado 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 Tamo junto Obrigado amigão Fica na paz Tá Obrigado Gente Eu tô acelerando Porque Já começou a pingar Já começou a pingar Puxa vida Já começou a pingar Puxa vida Já começou a pingar . . . Atenção Atenção Atenção